Mais um episódio de LEGO Dimensions, caras, e hoje, se tudo der certo, a gente sai desse mundo de portal. Já tem dois vídeos que a gente tá lá, esse vai ser o terceiro, e a minha cabeça já tá ficando muito louca de tanto puzzle pra gente resolver. Vamos continuar exatamente de onde a gente tava, muito provavelmente você não recebeu os vídeos anteriores, então link aí na descrição pra você poder assistir e pra poder fazer sentido pra ser uma sequência de coisas. Se você que assistiu, show de bola, todo mundo, clica no joinha aí pra dar aquela força e enche esse comentário de comentários, quero ver todo mundo entupindo os comentários de comentários. Hoje a gente vai trazer um convidado mitológico, caras, um arqueiro verde que estava desaparecido, estava esquecido, estava deixado para lá. Vamos lá, já veio, chegou chegando e vamos ver, precisamos da sua ajuda, arqueiro, para resolver essa teta. Essa sala aqui é gigante. Ok, Gladys, neurotoxina mortal, a gente já vai começar aqui. Nossa Senhora, tem só 5 peças aqui agora. O cara falou assim, vamos apelar? Vamos. E aí apelou com a gente. Vamos começar da que a gente já sempre começa, que é a peça da localização. E como vocês podem ver, tá meio complicado, porque tá laranjado a parada. Então a gente vai ter que andar, vamos ter que andar mais um pouco, tá ficando verde, tá ficando verde, verde. Gatumia, 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 ai, 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 gatumiau. Meu, meu, beleza, achamos a parada, velho. Vamos ver o que tem aqui, olha lá, já tirou uma flechinha aqui de leve, hein, só para pegar essas pecinhas. Vamos lá, arqueiro. Sumona esse negócio aí. Beleza, beleza, ele vai trazer alguma coisa da outra dimensão, vamos ver o que será. Olha só, torço. Ai, Glazio, você, você é uma peça única. Esse cara aí veio da dimensão do Dr. Rufo, é um Dalek. E a gente vem aqui, ó, passa com o Gandalf aqui atrás, pega essa moedinha, porque moedinhas são vida, cara. Ó, todo mundo entrando ali no bueirinho, no buraquinho pra gente. Vamos lá. Tira esse negócio aqui e com isso, caras, a gente vai conseguir destrancar. Nossa, que violência, Gandalf. Achei que você ia botar no chão lindamente, mas não. Colocamos aqui a parte vermelha do nosso puzzle, que também está complicada. A gente vai ter que fazer um roxo e um laranjado misturando cor. Que beleza, que alegria e que felicidade. Vamos quebrar essa alavanca aqui, porque a gente precisa de pecinhas. Beleza, quebrou, isso significa que não tem importância para a fase. O que não quebra no Lego é útil e o que quebra nem tanto. A gente já fez essa aqui agora. Vamos bater e ver. Não tem mais a localização. E essa aqui a gente ainda tem que abrir. Beleza, caras. Então, agora, eu acho que a gente vai pegar essa daqui, pra gente poder botar o fogo ali. Então, vamos tirar o Gandalf aqui e já vamos ativar o fogo pra ele poder passar por essa parte. Eu acho que agora tem água. Então tá, eu acho que agora tem água. Vamos colocar água no Gandalf. Beleza, e aí ele passa aqui apagando o fogo, ó. Beleza, 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 beleza. Só que a água, o fogo não está querendo apagar, ó. Apagou, beleza. E agora, a gente vai usar o Gandalf e outra vez, vamos colocar ele no centro, pra gente usar a parada de grama nessa parte aqui, ó. E ver o que dá pra fazer. Talvez quebrar essa parada ali. Aê, moleque, show de bola. Resolvemos a parada do puzzle azul e ainda pegamos um negocinho roxo aqui, ó. Beleza, é muita moedinha pra gente, caras. Eu acho que já tá de boa. Só ver se não tem mais nada pra quebrar aqui, pra não termos nenhuma surpresa. Beleza, o azul tá aqui também. O vermelho também tava. Agora falta a gente colocar, talvez, o portal aqui. Depois, um negócio grande e pequeno pra gente poder interagir e ver qual é, ó. O azul traz a gente de volta. O roxo tem um veneno muito bizarro ali no canto. E o amarelo parece saudável. Então vamos lá, velho. O Gandalf vai no amarelinho pra gente. Muito saudável. Quem foi que disse que o amarelo era saudável? Vamos fazer o seguinte. Agora, do lado de cá, ele vai. Não é possível. Não se mate, Gandalf. Não. A gente tem que contar a hora certa agora, tipo. Não morre, Gandalf. Vai lá. Isso, garotão. Show de bola. Cêsamos de terceira. Podia ser pior. Podia ter acertado de sétimo. Aí ele ter morrido sete vezes. Mas não. Foi só duas. Agora a gente consegue ir no roxo, caras. Vamos lá. Coloca o Gandalf no roxo aqui. Ele já vai rapidamente. Maravilha. E com isso, vamos só quebrar os PCs aqui. Porque talvez a gente machuca a Gladys. Ela tá precisando. Ela falou muito. Ela me fez legendar muito. Então, pau nela. Vamos lá. Tem mais os monitores aqui. Os visual ali. As câmeras dele. Aí, garoto. Beleza, velhos. Agora vamos aqui. Olha. Aquela puxada de alavanca sensual de Gandalf. O cinzento. Vamos agora colocar ele no azul. Porque a gente acabou de fazer o nosso papel aqui com as cores. Ativamos os dois lados. E agora a gente precisa ativar o lado de cá. Que eu acho que a gente vai conseguir fazer a partir do momento que a gente abrir o negocinho amarelo. E pra isso, a gente vai precisar da tábua do tamanho. Essa aqui, ó. De aumentar e reduzir a gente. Aí bota o Gandalf pequenininho. Que beleza. Maravilha. Alegria, cara. Vamos passar aqui. Vamos lá. A gente escala. Aí a gente vai pro outro lado. E desce. Pronto. Agora é só ativar a alavanca. Gandalfinho no resgate. Apertou? Não. Ele não aperta, né? Tem que ser Gandalf normal. Gandalfinho não tem força pra puxar a alavanca. Gandalfão não tem tamanho pra ficar daqui. Eita. Alguma coisa tava acontecendo aí, ó. Puxa. Ainda bem que foi ele. Já tava ali. E ativa o Minikit, cara. Que beleza. Vamos trocar ali. O Gandalf tá preso. Ninguém liga. Agora, cara. Deixa o Gandalf preso. Ah, ele já teleportou ali. Safadão. Espertão. Agora a gente usa essa daqui, ó. Que é a das cores. Beleza. Já ativamos. A gente tem que fazer um vermelho. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui nas mãos pra vocês verem. A Mega Estilo tá aqui. Vamos colocar ela no centro. Porque quando a gente ficar vermelho, a gente já vai ativar o vermelho, ó. Pronto. Já ligou o vermelhinho. Já ficou vermelhinho nessa parte. Agora a gente precisa de roxo e laranja. Laranja eu acho que a gente consegue com... Sei lá. Vermelho e azul vai ser o roxo. Então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar a Mega Estilo aqui. E agora a gente troca pro Gandalf, que já tá aqui do lado também. E aí ela tá vermelha, né? Vamos pegar o azul pra ver se a gente consegue fazer um roxo aqui com o Gandalf. Será que vai? Ó, roxo foi. Beleza. Ficou roxinho. Maravilha. Agora a gente tem que fazer laranja, cara. Laranja eu acho que vai ser com o vermelho e o amarelo. Então a Mega Estilo já tá vermelha. Já coloco ela aqui. Colorimos de vermelho. O Batman já tá aqui. Então vamos trocar pra ele. Que a gente não precisa trocar de personagem. E ele fica amarelo e vai dar laranja. Quer ver? Ó. Show de bola, cara. É, eu não faltei de aula de mistura de cores, não. Tô mandando bem. A gente tá indo, tá indo rumo à derrota da Gladys. Esse puzzle gigantesco foi finalmente resolvido pelo Batman. Na Game Break passada. A gente conheceu um dos personagens mais legais desse jogo, que era o Whitley. Vamos ver se ele vai tá aí agora, né? Porque ele só colocou a gente em perigo até agora. Ó, ó. Boss Fight. Gladys. Finalmente, caras. Vamos ganhar o bolo. Vamos achar o bolo. Já ligaram a gente aqui. Arqueiro, você veio aqui pra isso, caras. Uh, amassaram o Batman. Não faz isso, Gladys. Vamos dar um tiro nela só pra ver o que acontece. Nada. A gente tem que correr dos ataques dela enquanto a gente pode, caras. E é isso. Vaza, 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 arqueiro, vaza. Uh, ela é cruel, caras. Ela prende a pessoa e depois vai lá e amassa ele. Não, não tem nada vindo pra mim não, Gladys. Vem cá, ó. Vou te amassar aqui no meio. Ai, ai, ai. De novo. Volta, arqueiro. Vai lá, rapaz. Muito bom, hein. Muito bom. Uh. Show de bola. Yes. Obrigado, obrigado. Não é um jogo. Cala a boca, Gladys. Tô ocupado aqui, pegando pecinha. É engraçado que ela realmente nos ama, né? Nos conhece muito bem. Vamos apertar aqui pra ver. Ó. Vários portais. Alguma coisa tá acontecendo. Sério, Gandalf. Eu não tinha... Parado. Azul. Vai lá. Isso, garoto. Vamos colocar o Batman no amarelo. E a Megastil aqui no azul também, porque a gente vai precisar dela ali pra poder fazer uma interação. Já chegou. Chegou chegando, cara. Chegou chegando, chegou chegando. Olha lá, ó. Beleza. Agora a gente precisa do Batman. Então, a Megastil vai embora. Batman é nós. Já toca pro Batman ali. Gente, resolve aí, morcego. O arqueiro resolveu flutuar ali. Por quê? Porque é o momento de se divertir, né? Porque esses portais, eles servem também como pula-pula. Olha lá como ele se diverte. Beleza. Puxamos aqui. Ativamos. Rancamos a parada. E mandamos benzão, caras. Agora... Iaiai. Agora tem mais um. Batman vai pro roxo, cara. A Megastil já tá ali pronta pra ativar a parada. O arqueiro tá de brincadeira com a gente. Ele tá de palhaçadinha com a gente. Vai lá. Ativou. Esse troço aqui, eu acho que agora o Gandalf vai puxar. Não. É uma alavanca. Vamos ativar isso aqui. Amassa esse negócio. E lá se vai mais um pote de veneno. Adeus. Beleza, caras. Caramba, esse pouquinho. Ótimo, velhos. Agora é no amarelo. Então vai lá, Megastil. Você que já tá identificando tudo. Você que já virou a rainha da luta. É contigo mesmo. É você que a gente quer ver. Vamos lá. Brilhando. Ó, ativou mais um negocinho. E agora é o Gandalf que vai interagir. Gandalf. O cinzento. Tá de boa, né, rapaz? Vamos fazer o seguinte. Megastil, sai daqui. Gandalf. Vai lá. Pro amarelo. Isso, garoto. Isso, garoto. Agora é só ele usar a magia dele. Rodar a parada ali. E a gente vai estar livre dos venenos. Eu acho. Aí. Glado, safadona. É nóis. Uma inteligência artificial nunca nos deu tanto trabalho quanto agora, velho. Beleza. Ela tirou a paradinha ali. E agora? Acabou a luta, né? Não. Ai, ai, ai. Vai precisar de outra. Nossa. Ó, amarelo, laranja e roxo. Então, pronto. Ativa essa aqui que é... Nossa, cara. É a parada de achar coisa. Então, vamos lá. Gato Mia. Mia pro outro lado. Eu não imaginava que a luta contra a Gladys fosse um puzzle em si, né? Por que não? Vamos continuar encontrando. E... Tá ficando... Não, não tá tão verde assim. Agora tá mais verde. A gente vai achar do lado de cá. Aí. Beleza. Vamos lá, Gandalf. Conjura alguma coisa aí. Podia vir um troço e dar uma porrada na Gladys e acabar com isso, cara. E roubar o bolinho pra gente. Ó, o que que vai vir aí? É muito bom te conhecê-te. Ó, o que que conversão são tão amantes? O que é isso? 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 A Gladys não sabe que a gente não foi queimado. Oh, você está vivo. Que surpresa maravilhosa. O que mais você tem? Se você não vai jogar com as regras, então não há problema em continuar os testes. Aquele oven gigante foi um teste? Sim, você falhou. Mas... há uma outra coisa que eu gostaria de fazer. Ah, sim? O que é isso? Que isso? Abre logo o portal aí. Abre logo o portal aí. Sério, a gente precisa sair dessa fase. Eu não aguento mais. Minha cabeça está fritando. Uh! Delícia. Oh... Tadinha, cara. Oh... Deve ser porque você é obsessiva, maluca, bizarra, cirista. Caramba. How 9000, caras, quem diria? Essa referência aí foi longe. De 2001, Odisseia no Espaço. É um filme de 1960 e tantos. Do Kubrick, se não me engano. Stanley Kubrick, que fez Laranja Mecânica e vários outros. Recomendo muito que vocês vejam. Tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta. Eu, particularmente, não curti tanto, mas reconheço muito a importância de 2001, Odisseia no Espaço. E se você ver o filme hoje, não parece que é um filme de 1960 e tantos não. Parece que é um filme atual mesmo. Os caras mandaram super bem aí nesse quesito. É um filme que fala muito sobre muita coisa e cada um tira uma interpretação. Mas enfim, terminamos a fase e é isso aí. Eu achei que a gente ia passar para a próxima fase agora, mas não. A gente vai parar por aqui. Obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. Deixa aquele joinha que comenta aí qualquer coisa. Vamos entupir os comentários, caras. Todos os vídeos do canal, quero ver vocês falando oi, qualquer troço, velho. Bate a cabeça no teclado e comenta aí. Enfim, eu quero ver comentando, tá? Que é assim que eu vejo que vocês estão aí, que vocês estão curtindo pra caramba. Até mais, me segue nas redes sociais, vejo outros vídeos e tchau. O bolinho. Tá abaladinho, rapaz. E é isso, agora sim, a gente se vê. Tchau.